Gente, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria sobre segurança pública destacando os avanços em duas cidades brasileiras, Caruaru em Pernambuco e Pelotas no Rio Grande do Sul. Quando a gente assumiu a prefeitura, lá atrás, Caruaru era uma das cidades mais violentas do Brasil. É muito massa ver que o município hoje se tornou um modelo de segurança para o Estado e para todo o país. Aqui, no Monte Bom Jesus, temos um marco dessa transformação. Pacificamos e recuperamos um dos maiores cartões postais da cidade, que ninguém visitava mais por conta da violência. A matéria reforça o que a gente tem dito, que não existe uma solução fácil para um problema tão complexo. É preciso fortalecer os órgãos operacionais de polícia, integrar agentes públicos e organizações da sociedade civil no combate à criminalidade. Mas a repressão sozinha não basta. Precisamos de ações sociais preventivas, como identificar jovens em risco de evasão escolar, intervenções urbanas, como a Via Parque, que trouxe mais vida para toda a cidade, e de suporte aos egressos do sistema prisional, com oportunidades para que não voltem a praticar crimes. Com ações integradas, conseguimos reduzir em mais de 50% o número de homicídios aqui em Carguaru. E é assim que vamos trabalhar pela segurança, do litoral até o sertão. Não podemos aceitar que nosso Estado volte a figurar entre os mais violentos do país. Vamos juntos construir um Pernambuco melhor e mais seguro para se viver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto